e fala galera beleza seja bem-vindo ao canal roots br isso aí galera voltando aqui as atividades do canal já gostaria de pedir desculpa e a todos vocês aí galera que estão inscritos no canal que já tô um tempo aí assim postar vídeo né já mais de um mês sem postar vídeo galera mas foi por conta da correria eu tive que mudar de casa também tive que ir para outra casa vocês sabem que mudança é complicado né mas é isso aí galera hoje já aqui vou fazer esse vídeo rapidinho aqui um vídeo bem bem curto vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo só para poder tá abrindo as atividades do canal aí novamente e trazer mais uma novidade sobre alimentação galera para vocês então muita gente tem tem comentado pedido pedindo mais vídeos sobre alimentação e sobre dicas de alimentação então esse vídeo resolvi fazer esse vídeo aqui dando mais uma dica de alimentação para vocês implementando mais um alimento natural aí na alimentação do Max beleza e já aproveitando também para mostrar para vocês como que o Max tá como que tá sendo desenvolvimento do Max beleza se você ainda não deixou o seu like não curtiu não se inscreveu no canal não se esqueça de não se esqueça de deixar o seu joinha beleza e se inscrever no canal aí a se marcar o Sininho aí para você tá sempre ligado aí nas notificações e agora vamos voltar com tudo aí com as atividades do canal aí a todo vapor beleza eu já deixei tudo prontinho ali alimentação dele mostrando para vocês qual é esse novo alimento aí que eu vou estar colocando implementando aí na alimentação do Max beleza segura a vinheta um minutinho aí rapidinho minutinho não um segundinho e a gente já vai direto aí para alimentação dando seguimento ao vídeo então galera é isso aí ó é o seguinte é o Max já tá aqui né olha só para vocês ver como que o Max tá deixa eu só abrir a porta aqui para poder entrar mais um pouco de luz e olha o Max como que tá aqui olha aí galera lindão né e ele tá aqui esperando o que esperando o rango dele bom então galera é o seguinte aqui tá o alimentação do Max eu continuo mantendo aqui é o arroz misturado aqui no final da ração aqui tem um ovo um ovo cru e agora tô implementando aqui vai ser a primeira vez que eu vou tá dando para o Max o pé de frango e ele tá branquinho assim porque eu dei um uma descongelada nele ali galera botei um pouco dentro da água para poder dar uma fervida porque tava congelado eu comprei um quilo de pé para poder fazer a experiência aqui ver como que o Max vai se comportar ver se ele vai 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 gostar né eu acredito que sim galera mas vamos ver aí vamos fazer o teste eu comprei só um quilo coloquei no congelador né da coloquei no congelador e aí tirei dois hoje agora tem uma fervida para poder amolecer ali para tirar tirar um pouco do gelo e vamos aqui colocar para o Max para ver como que ele vai como que ele vai se comportar diante dessa alimentação beleza então é isso aí vamos colocar aqui o Max já tá aqui ó sentadinho como sempre Max fica esperando a ordem Max come tá bom e aí vamos ver galera vamos ver aqui vou tentar pegar a luz aqui para o vídeo não ficar escuro e olha só ele já foi logo direto ali no pezinho de frango aproveitando para mostrar para vocês aí como que o Max o Max tá também eu tô gostando muito desenvolvimento dele galera tá muito bonito mesmo é isso aí tá devorando tudo aí acredito que ele não vai deixar nada na verdade os dois pés de frango aí galera já foi embora e agora ele tá levando o ovo também ali e tal e tá detonando tudo aí esse é o Max espero que vocês gostem do vídeo não não deixe de de continuar acompanhando o canal galera porque eu vou tá sempre mantendo agora o canal atualizado aí beleza então é o Max aí ó e esse é o Max com sete meses sete meses e olha o garoto aí ó E aí 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 ele raspa o prato mesmo não deixa nada muito linda a pelagem ele tá bacana também E aí e ele raspou o prato mesmo não deixa nada é muito linda até lá e ele tá bacana também é tá muito top cachorro é muito top mesmo é 7 meses já o músculo aqui a parte traseira dele Max muito bom, garoto aí não fica nada então é isso, galera mais tarde eu vou dar um passeio com ele estou começando a utilizar aqui o estrangulador também o enforcador adaptando o Max ao enforcador e aí fica assim querendo mais estou começando a adaptar ele com o enforcador porque é uma fase de adaptação mesmo, sempre andei com ele na coleira e agora estou andando com ele no no enforcador olha só, lindo esse é o Max do canal Rutz PR e aí e aí e aí e aí e aí e aí